Então, mais uma das ruas desconhecidas de Copacabana. Essa aqui atravessa Guimarães Natal, eu tinha mostrado para vocês ela lá em cima, que ela se junta com a Assis Brasil, mas eu nunca tinha feito a extensão dela toda. E aqui tem um hostel, se não me engano tem dois hostels aqui na Guimarães Natal. Tem esse. Rostel, esse aqui não sei o nome dele, não. Mas é Guimarães Natal número 6. Se você estiver interessado, é só colocar no Google e ver o telefone, o contato. E tem um outro, é esse aqui. Essa aqui foi a casa do antigo morador Paulo, o senhor Paulo, a família de... Eles eram japoneses. Cabana Copa. É um hostel bem grande. Aqui uma escola. Esse aqui é o Pretinho Tobi, ó. Um crinqueiro. Bora, filho. Esse salsicha aí não é fácil, não. Não. Bom, e cá estamos na junção com a rua Assis Brasil. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, e descendo ela toda a vida, chegamos no início da Rua Tonelheiro, paralelo à Rua Tonelheiro, Barata Ribeiro, paralelo à Barata Ribeiro, a Nossa Senhora de Copacabana, e depois a Avenida Atlântica, que é a Avenida da Praia de Copacabana, que deve estar aproximadamente a um quilômetro de distância à nossa frente. Valeu, um abraço para todos.